Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe. Boa noite para todos vocês. Os relógios marcam agora meia-noite. Meia-noite já deste sábado, penúltimo dia deste ano, dia 30 de dezembro de 2023. A palavra do Senhor diz mais os que confiam no Senhor, serão como os montes de cião que não se abala, mas que permanece para sempre. Aquele que confia em Deus não será envergonhado, não será abalado, não será confundido. Aquele que confia em Deus será completamente restaurado. Ore comigo agora e vamos juntos sentir esta presença de Deus, esta graça do Espírito Santo. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, mais uma vez nós entramos na sua presença. Senhor, mais uma vez nós glorificamos o teu nome. Este nome que está acima de todos os nomes. Este nome que é poderoso. Este nome que é vivo. Este nome que é santo, ó Pai. Este nome que é poderoso. Este nome que é verdadeiro. Este nome, meu Pai, que está acima, Senhor, das nossas dificuldades. Que está em cima, Senhor, das nossas lutas, das nossas guerras. Meu Pai, neste momento nós queremos louvar o seu nome. Neste momento nós queremos glorificar a ti, ó Pai. Por todas as suas bênçãos, por todas as suas vitórias, por todos os teus livramentos. Meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Benefícios que o Senhor tem nos entregado. Senhor, o que podemos dizer, meu Pai? Somente o Senhor é aquele que nos fortalece. Somente o Senhor é aquele que nos anima. Somente o Senhor, Pai, é aquele que levanta os nossos olhos para olharmos além da tempestade. Para olharmos além, Senhor, dos dias maus. Além, Senhor, das lutas, das guerras e das dificuldades. Nós clamamos a ti neste momento. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoai, Senhor, as nossas transgressões. Perdoai, Senhor, tudo que nós temos falado. Que nós temos pensado. Que nós temos praticado. Meu Deus, nos perdoe neste momento. Senhor, nos perdoe nesta hora. E ajuda-nos, ó Pai, a avançarmos. Ajuda-nos a rompermos com os inimigos. A rompermos com as muralhas. A rompermos, Senhor, com as barreiras. Com as adversidades. Senhor, o limite pertence ao ser humano. Senhor, a dificuldade é humana. Senhor, qualquer tarefa é impossível. Isso é coisa humana. Porque para o Senhor, meu Deus, não há nada impossível. Não há nada que o Senhor não tenha poder para fazer. Não há nada que o Senhor não tenha poder, Senhor, para operar. E nós oramos ao Senhor. Nós oramos a Tua presença poderosa, meu Pai. Pedindo a Ti, neste momento, a Sua graça. Pedindo a Ti, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha lutar por nós. Senhor, quantas vezes. Pai, a luta é tão grande. Senhor, a batalha é tão grande. Que nós pensamos, ó Deus, que não vai acontecer nada em nossas vidas. Nós pensamos que o Senhor não se importa. Nós pensamos, meu Pai, no momento da nossa fraqueza, que o Senhor nem está se importando conosco. Mas, Senhor, quando nós olhamos para a Sua Palavra, a nossa fé se renova. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Senhor, quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós sabemos, entendemos que as coisas parecem impossíveis para nós. Porque somos limitados, somos humanos, somos terráqueos. Mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que abra os nossos olhos para enxergarmos, além do sobrenatural. Além, Senhor, do natural. Para vermos o sobrenatural do Senhor acontecer. O impossível é para nós. O impossível é para o Senhor. Meu Deus, não há nada impossível para Ti, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, meu Pai, é o Grande. O Senhor é Celso. O Senhor é Glorificado. O Senhor é Exaltado. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, as Tuas mãos, Senhor, é poderosas para nos fazer caminhar. As Tuas mãos são poderosas para nos fazer, Senhor, voar quando for necessário. As Suas mãos é poderosa para nos tirar de um charco de lodo e firmar os nossos pés sobre a rocha. Meu Deus, levanta-nos além das tempestades. Levanta-nos além, Senhor, das adversidades. Levanta-nos, ó Pai, para que possamos dar um voo alto, assim como a águia, que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, meu Deus, ah, Senhor, a águia, sim, Senhor, ela ultrapassa os seus limites. E nós queremos hoje buscar pela bênção do impossível. Nós queremos clamar hoje, meu Pai, para que o Senhor tire do nosso meio, Senhor, todas as dificuldades, dificuldades financeiras que muitas vezes rodeia esta irmã e lhe faz pensar, Senhor, que o Senhor não pode ajudá-la. Senhor, tira as dificuldades do nosso caminho, tira as dificuldades da nossa frente, tira as muralhas, meu Pai, que estão diante de nós, remove as muralhas, assim como é promessa do Senhor, era a promessa do Senhor para os filhos de Israel, Senhor, para Josué e para aqueles outros homens que estavam com ele, que o Senhor derrubaria as muralhas de Jericó, que o Senhor os faria prosperar, que o Senhor os faria crescer, Senhor, nós queremos te pedir, tira, Senhor, os impedimentos da nossa frente. Quantas vezes, meu Pai, o desejo dessa mulher é ter um emprego, Senhor, e é tão difícil na posição que essa mulher se encontra, na situação que essa pessoa se encontra, Senhor, possuindo a idade que essa pessoa já tem, quantos são avançados de idade, quantos, meu Pai, estão necessitados de uma porta de emprego para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus familiares, Senhor, para cuidar de sua família, Senhor, quantos estão pedindo a bênção do impossível para que as portas se abram, para que as portas sejam abertas, para que os cadeados sejam quebrados, para que as correntes sejam destruídas, meu Deus, venha neste momento preparar, Senhor, a vitória, preparar, Senhor, o livramento, preparar, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre esta vida, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de coisas grandes, Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim nós cremos, ó Pai, que os propostos do Senhor, que os pensamentos do Senhor são maiores, são melhores do que o nosso, os seus propostos, meu Pai, são tão grandes que, às vezes, é até difícil acreditar neles, como Sara, Senhor, que já estava avançada de idade, e Abraão, Senhor, já estava velho, mas a Tua palavra diz que Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus, eu não sei qual é o impossível que esta irmã vê, eu não sei qual é o impossível que esta mulher enxerga, mas eu vejo, meu Pai, que através da glorificação, é o Senhor que renova as nossas forças, através da glorificação, é o Senhor que segura em nossas mãos, através da glorificação, é o Senhor que nos ajuda, Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, nós buscamos a face do Senhor, nós buscamos, meu Deus, a Tua presença, e oramos a Ti neste momento, e Te pedimos, meu Pai, venha hoje, Senhor, fazer a grande obra, venha hoje realizar o grande milagre, assim como o Senhor fez com que, Senhor, meu Deus, Sara, desse a luz a Isaac, Isaac simboliza sorriso, o nome Isaac é riso, Senhor, nós te pedimos, quantas coisas é impossível a esta irmã, quantas coisas são impossíveis a este irmão, quantas coisas é difícil, Senhor, mas o Senhor é o Deus que fez Isaac nascer na casa de Abraão, que fez Isaac nascer na casa, Senhor de Sara, e nós clamamos a Ti neste momento, que no Teu nome, Senhor, que no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor venha neste momento, Senhor, nesta oração, Senhor, a entregar aquilo que é a nossa estrutura espiritual, aquilo que é a nossa estrutura material, aquilo que é a nossa estrutura financeira, já está preparada, Senhor, para receber, nós queremos tomar posse do impossível, assim como Abraão, Senhor, viu a promessa do Senhor se cumprir, Senhor, quantas mães, ó Pai, que o que elas pedem é impossível, porque o filho insiste em não estar na Tua presença, o filho insiste em estar na criminalidade, nas más companhias, o filho insiste em estar no erro, no engano, mas essa mãe, Senhor, ela confia na Sua Palavra, e ela crê que ela não gerou filhos para a derrota, ela não gerou filhos para a destruição, ela crê, Senhor, que não gerou filhos para a prostituição, nem para os tráficos, nem para o crime, nem para o pecado, Senhor, esta mãe crê que filhos são bênçãos do Senhor, portanto, Senhor, realiza a bênção do impossível, existem coisas que ainda que nós quiséssemos falar, nós não conseguiríamos, mas o Espírito Santo é quem intercede por nós, com gemidos inespremíveis, é o Teu Espírito Santo, meu Pai, que intercede pelas nossas vidas, é o Teu Espírito Santo, que faz este jovem rebelde ser manso e humilde, que faz com que essa jovem, Senhor, festeira, essa jovem, Senhor, que vive nos bailes, nas festas, Senhor, que vive nas ruas, Senhor, com más companhias, chega em casa bêbada, chega em casa completamente drogada, Senhor, ao olhar desta mãe, é difícil, mas no olhar do Senhor, todas as coisas são possíveis, Senhor, que neste momento, o Senhor entre com a salvação dos filhos, o Senhor entre com a salvação dos jovens, o Senhor entre com a salvação, meu Pai, sim, Senhor, dos adolescentes, de todos que estão neste momento, Senhor, sofrendo, que estão neste momento a perecer, ó Pai, que estão neste momento a atravessar o momento de más companhias, o momento de drogas, o momento, Senhor, completamente distante dos seus propósitos, nós oramos pelos jovens, nós pedimos ao Senhor a salvação dos primos, a salvação dos tios, a salvação dos nossos irmãos físicos, Senhor, tem misericórdia, salva, Senhor, salva, Senhor Jesus, a nossa família, às vezes é impossível, às vezes é tão difícil, Senhor, essa família se render, porque ali, Senhor, há uma mistura de religiões nesta família, há uma mistura, Senhor, de, Senhor, incredulidade com vícios, com drogas, com ocultismo, com satanismo, meu Deus, tantas coisas que querem impedir esta família de alcançarem a salvação, de alcançarem, Senhor, a libertação, meu Deus, visita este lar, que é a bênção que esta irmã busca, quem sabe é a bênção da salvação da sua família, quem sabe, Senhor, é a bênção da libertação dos filhos, quem sabe, é a regeneração do esposo, é a regeneração, Senhor, do marido, é a regeneração daquele que está a sofrer, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que neste momento, Pai, o Senhor venha fazer o impossível, e eu sei, Senhor, que o impossível é palavra para nós, humano, mas o Senhor, com o sopro da Tua boca, o Senhor faz todas as coisas ficarem no lugar, salva, Senhor, filhos, salva, Senhor, filhas, netos, noras, salva, noras, salva, netos, salva, Senhor, a família, tios, tias, salva, Senhor, toda esta casa, que o Senhor venha estender as mãos da salvação, e que esta bênção, que é impossível, porque alguns servem a doutrinas de demônios, alguns servem, Senhor, a ídolos, a deuses, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não escutam, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos na Sua absoluta palavra, nós cremos, meu Deus, que o Senhor é aquele que entra no coração do homem, e quando o Senhor entra, o Senhor transforma mesmo, o Senhor liberta mesmo, Senhor, salva a nossa família, que às vezes se torna tão difícil, Senhor, entra com a bênção do impossível, Senhor, às vezes nós não conseguimos falar, às vezes nós não conseguimos pronunciar, o que estamos vivenciando, o que estamos enfrentando, o que está acontecendo, mas nós te pedimos, ó Pai, venha nos ajudar, venha realizar o impossível na vida desta irmã, esta pessoa que tem uma dívida tão alta, Senhor, e é impossível, essa pessoa conseguir quitar a sua dívida, é impossível olhar desta pessoa, ela conseguir, Senhor, arcar com essa despesa, mas o Senhor pode, pois a Tua palavra diz, que o Senhor declarou, dizendo, que Teu é a prata e Teu é o ouro, todas as coisas, meu Pai, estão nuas e patente, perante os olhos do Senhor, venha neste momento, fazer o impossível, Senhor, prospera esta mulher, Senhor, em tempos de crises, em tempos de dificuldades, prospera este homem, prospera esta jovem, Senhor, prospera esta família, tira os impedimentos, repreenda o demônio devorador, o destruidor, o migrador, o cortador, o espírito da destruição, Senhor, e ajuda esta família a reformar este lar, ajuda esta família a reformar esta casa, ajuda este homem, ajuda esta mulher, Senhor, a fazer o melhor para os seus filhos, e aonde, Senhor, eles tirarem, Senhor, aonde, meu Pai, que eles tiverem, Senhor, de fazer algo pela sua família, o Senhor venha prosperá-los, abre as portas das faculdades, abre as portas da universidade, abre as portas da formação profissional, abre as portas, meu Deus querido, da honra, Senhor, neste emprego, da honra, meu Deus, não apenas neste emprego, da honra, Senhor, nesta empresa, neste comércio, neste bem que esta mulher e este homem possuem, Senhor, abre as portas, o Senhor tem portas nos céus, e está escrito, e abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós, uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança, quantos devendo agiotas, quantos com nome sujo, quantos com nome com restrição, quantos, meu Pai, até hoje, não conseguiram comprar sua casa, não conseguiram comprar seu lote, não conseguiu comprar seu apartamento, meu Deus, quantas pessoas que estão com bênçãos, Senhor, que estão paradas, com propósitos, que estão, Senhor, completamente neutralizados, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, vem abrir as portas dos céus, caminha no nosso meio, caminha conosco, Senhor, não nos deixe tropeçar, não nos deixe tombar, não nos deixe cair, não nos deixe olhar para trás, olhar para o lado, mas ajuda este irmão, pois eu sei, Senhor, que a sua fé, que a sua confiança, o fará, Senhor, ser mais do que vitorioso, o fará ser alguém diferenciado, Senhor, tem misericórdia, faz o impossível na vida material, Senhor, faz o impossível na vida espiritual, quantas pessoas, pelo diabo, ele nunca seria pregador da sua palavra, por Satanás, ele nunca estaria, Senhor, na tua presença, quantas pessoas que espiritualmente estão vivendo uma guerra, estão vivendo uma batalha, estão vivendo uma verdadeira tormenta, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que fortalece o fraco, que levanta o caído, que dá força, aquele que não tem mais vigor, que dá ânimo, aquele que já não tem mais ânimo, é o Senhor, meu Pai, que fortalece, portanto, neste momento, a bênção do impossível no casamento, restaura este casamento, restitua este casamento, que é onde esta família, Senhor, teve, Senhor, necessidade, esta família venha ter ao dobro, Senhor, que é onde esta família precisou chorar, Senhor, o Senhor venha fazer eles sorrirem, meu Deus, faz o impossível, o impossível para muitas pessoas é ter a libertação da família, alguns impossíveis para algumas pessoas, é terem, Senhor, meu Deus, uma porta de emprego, algumas coisas impossíveis para algumas pessoas, é a cura de uma enfermidade, eu não sei, Senhor, qual é a necessidade desta mulher, mas de uma coisa eu estou certa, o Senhor conhece as nossas necessidades, e no nome de Jesus Cristo, Pai, destrua hoje as correntes da morte, destrua hoje as correntes de Satanás, destrua hoje, Senhor, as correntes do maligno, e se essa mulher tem desejo de avançar, que tudo que prendia os seus passos venha a ser quebrado agora, tudo que prendia as suas mãos seja rompido agora, tudo que impedia essa irmã e este irmão de alcançar algo, Senhor, que a mão do Senhor vai na frente, faz o impossível, Senhor, o impossível para esta mulher, muitas vezes é ter um companheiro, é ter, Senhor, o marido, é ter um esposo, é ter alguém, Senhor, às vezes o impossível para este irmão é ter uma disjuntora, é ter uma companheira, alguém que lhe ame, alguém, Senhor, que lhe respeite, mas hoje, Senhor, venha abrir as portas, que venha ter casamentos depois desta oração, que venha ter noivados depois desta oração, que tenha libertação depois desta oração, que vidas sejam restauradas, Senhor, que casamentos sejam restituídos, traga este marido de volta, traga, Senhor, esta mulher de volta, traga o filho que se perdeu nas drogas, traga o marido que foi levado pelos vícios, traga eles, ó Pai, para comerem da sua palavra, para comerem, Senhor, dos preceitos do Senhor, pois a Tua palavra é vida, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Senhor, é palavra de transformação, que o Senhor venha salvar a nossa família, que o Senhor venha salvar, Senhor, os nossos familiares, que o Senhor venha libertar os que estão, Senhor, nos vícios, levanta os que estão desviados, Senhor, tira eles do pecado, tira eles do engano, tira eles do charco de lodo, Senhor, o impossível para esta mulher é voltar para a igreja, porque o diabo tem prendido os seus pés, Satanás tem prendido as suas mãos, meu Deus, mas traga hoje o impossível nesta vida, traga hoje o impossível nesta casa, traga hoje o impossível nesta família, pois o Senhor, Pai, é o grande, é o eterno, é o maravilhoso, o Senhor, o Senhor é o Deus vivo, que neste momento, o Senhor visite os irmãos, que estão agora dentro da sua casa, em que a luta está terrível, em que a luta está tão grande, que esta mulher acha que é impossível vencer isso, Senhor, visita neste momento, faz uma grande obra, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro, que portas de emprego se abram agora, que casamentos sejam preparados agora, que vidas sejam restituídas, que família sejam alcançadas, Senhor, que a paz que excede a todo o seu entendimento, que excede, Senhor, ao nosso entendimento, venha chegar nesta vida, Senhor, expulsa agora, esse espírito do fracasso e o impossível, que essa mulher achava, Senhor, inacessível, que ela achava incomparado, meu Deus, que ela achava ser quase impossível, o Senhor coloque as tuas mãos hoje, Senhor, e faça aquilo que os homens não podem fazer, cobre este povo com teu precioso sangue, e aonde tem alguém orando, Senhor, que pede pelo impossível, a tua palavra diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á, porque o que pede, recebe o que busca, encontre o que bate, a porta se abre, Senhor, faz maravilhas, Senhor, faz milagre, Senhor, faz sinais, Senhor, faz prodígio, fala com esta mulher de manhã, fala com este homem à tarde, fala conosco à noite, e realiza, meu Pai, o seu propósito, porque é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Deus Pai, de Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra que está escrita aqui no livro de Marcos 9,23, Marcos 9,23 diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Irmã, às vezes você precisa levantar você mesmo, às vezes você precisa conversar com a sua alma, assim como Davi, no Salmo 42, conversou com a sua alma e disse, por que estás abatido a minha alma? Por que se diz, espera dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvaremos. Ou seja, Davi sabia que ele precisava levantar a si mesmo. Existem momentos na nossa vida, queridos irmãos, que nós estamos tão abatidos, que nós estamos tão desanimados, que nós mesmos temos que ser profeta para nós, e falar para nós, você vai vencer, você vai conseguir, por quê? Porque isso é que nos motiva, a fé nunca pode morrer na nossa vida, a fé nunca pode paralisar na nossa família. Que Deus, nosso Pai, que Deus venha honrar você, que você possa estar sempre crendo, acreditando, que Deus pode fazer o impossível. A fé não pode faltar na sua casa, minha irmã. Você precisa olhar para você e dizer, eu vou vencer sim, eu vou comprar uma casa própria sim, eu vou sair do aluguel sim, eu não vou viver amasiado, eu vou me casar, eu não vou ser estéreo, eu terei filhos, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou estudar meus filhos, eu vou quitar as minhas dívidas, eu serei abençoada, porque Deus trabalha também através da nossa fé. E o Senhor está dizendo, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se você pode crer, minha irmã, prepara para receber as bênçãos impossíveis na sua vida. Aquilo que era impossível vai se tornar possível, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, temos um compromisso de orarmos, estamos aqui orando por você, crendo que Deus, nosso Pai, está cuidando de nós. Um forte abraço, fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Amém. Amém.